Olá, tudo bem com vocês? Então, eu vim para mais uma abertura da caixa Eudora, que já adiantei, deixei ela aberta, do episódio 5 de 2018, dessa revista aqui. Vou mostrar para vocês, que veio a minha notinha fiscal, referente ao episódio 5 de 2018. Vamos lá, já adiantei o vídeo, tirando as embalagens. Eu pedi para a pronta entrega, eu achei muito baratinho esse kit da Chic Colônia, de hidratante e sabonete líquido, pronta entrega. Agora, o pedido dos clientes. Eu pedi esse combo, que é a Colônia Levitória, com o estojo, que é um pedido de cliente. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Lindo a paleta. Vou pedir também, uma Colônia da Eudora Kismi, rosa marcante. Pedidos de cliente. Vou pedir o Roxo Impulso, que acompanha a loção hidratante. Pedidos de cliente também. Pedido também, mais um Roxo Impulso, para ficar pronta entrega. Pronta entrega, para ver como que é o vidro. Abriu para vocês darem uma olhadinha, como que é o vidro. Esse aqui é a pronta entrega. O Dora Kismi. Ele é bem pequenininho assim, ó. Esse é para a pronta entrega, tá bom? Esse que eu deixei aqui para a entrega. E a outra da mesma família, da Eudora Kismi, Cabernet, a Colônia. Também pedido de cliente. Também pedi esse creme hidratante da Chic. Doção hidratante, pedido de cliente. Pedir também o desodorante Chic, pedido de cliente. Também pedi também o sabonete flor de amêndoa da Flora. Mais creme de amêndoa da Flora, só que é de Projanetra. Pedido de cliente também. Esse batom da Soul Kismi, que é um pink metalizado. E, de incentivo, vieram essa moção, acho que é sabonete líquido, né? Da Flora e flor de amêndoa. Veio essa moção hidratante da Eudora, que é um rosa marcante. Veio esses dois batons matefix. Um que o nome é Indício Carmin, o outro é Malva Precioso. Vou mostrar um para vocês verem. Esse aqui é Indício Carmin. Esses foram os incentivos, né? Do segundo nível. Essa flor aqui. Também veio essa máscara do longa-lígio da Seage. Veio as amostras de lançamento dessa colônia da Eudora, o de vinilace. Acho que é assim o de vinilace. Com o creme também, o hidratante. São as amostras que vieram. E também, sim, a caixinha presenteada. Eu pedi as sacolas. Vieram as minhas sacolas. E, por último, a revista. Essa revista aqui vai ser lançamento, né? Essa colônia da Adivinilace. É sido o 6 de 2018. Mais o guia da Eudora. E esses foram os meus pedidos dos clientes. Clica na minha página. Me sigam. Bom e até mais. Tchau.